Destaque internacional, Estados Unidos garantem mais 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. De Nova Iorque, a informação é da nossa correspondente, Mariana Janjácomo. Os Estados Unidos fizeram um acordo para garantir 100 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. Na prática, isso corresponde a toda a produção das empresas dessa vacina em 2020. O acordo também garante aos Estados Unidos mais 500 milhões de doses em 2021. O governo norte-americano concordou em pagar quase 2 bilhões de dólares pelas doses da vacina. A negociação faz parte da operação Warp Speed, um termo que faz referência a algo de velocidade muito rápida. Com essa operação, o governo norte-americano está negociando a compra de vacinas que ainda estão em fase de testes para que elas possam ser distribuídas assim que a eficácia for comprovada e o FDA, o departamento responsável por regular medicamentos aqui nos Estados Unidos, autorizar a distribuição. Na quinta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o acordo com a Pfizer para as vacinas foi histórico. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, no jornal Jovem Pan, a diretora médica da Pfizer no Brasil, Marjorie Dulcini, explicou que a fase 3, a última fase de testes com milhares de voluntários, é essencial para comprovar a eficácia da vacina. A etapa de desenvolvimento clínico é primordial, sempre levando em conta a segurança como algo em primeiro lugar e a eficácia no estudo fase 3, que é essa fase que nós vamos entrar agora, num número maior de voluntários saudáveis. Então, esse é exatamente o objetivo de todas as etapas de pesquisa clínica. Acelerar é possível e nós estamos fazendo de uma forma dentro do que é possível, mas mantendo todos os padrões de qualidade e a segurança de todos os participantes. Atualmente, há cerca de 20 vacinas contra a Covid-19 em fase de testes em humanos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse na quarta-feira que a população mundial deve começar a ser vacinada na primeira parte de 2021. O diretor do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, disse que esse é o prazo realista, levando em conta todas as precauções necessárias para começar a distribuir as vacinas em larga escala. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo.